Se você desejava meu fracasso O meu sol acordou, me deu bom dia Você disse uma vez que eu já era E no entanto eu provei que ainda sou A minha vida hoje é a primavera O meu inverno é você que se acabou A minha vida hoje é a primavera O meu inverno é você que se acabou Você fugiu sem dar adeus e foi embora Na esperança talvez que eu fosse atrás Mas esqueceu que quem parte também chora Não se lembrou que quem chora perde mais Com o amor não se joga sem perder E eu espero que sirva de lição É só no jogo que se paga para ver Você plebou e vai morrer na solidão Você fugiu sem dar adeus e foi embora Na esperança talvez que eu fosse atrás Mas esqueceu que quem parte também chora Não se lembrou que quem chora perde mais Com o amor não se joga sem perder E eu espero que você E eu espero que sirva de lição É só no jogo que se paga para ver Você plebou e vai morrer na solidão É só no jogo que se paga para ver Você plebou e vai morrer na solidão É só no jogo que se paga para ver Você plebou e vai morrer na solidão É só no jogo que se paga para ver Você plebou e vai morrer na solidão